Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, meu, deixa o like agora no vídeo, porque é muito importante, muito importante mesmo E, meu, eu vou tá selecionando, galerinha, uma galerinha pra me mandar salve no começo dos vídeos De novo, então, meu, se você quer um salve, deixa o seu like aqui no vídeo E pra mim continuar aparecendo aqui no canal, beleza? Porque se vocês não deixarem o like agora no vídeo, eu não vou voltar nunca mais aqui no canal Foi dada a promessa, beleza? Então, é isso aí, deixa o like no vídeo agora, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Ai, meu Deus, mais um dia de treinamento com meu avô Ai, meu Deus, mas hoje ele vai me ensinar uma coisa muito legal Que é aquele Suzano, eu preciso muito aprender isso, eu preciso muito mesmo Tá, 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 será que ele já tá ali? Acho que já, né? Meu avô nunca se atrasa pra nada na vida dele Olha lá, tá, deixa O que eu podia fazer? Eu podia dar um susto nele Meu Deus Ele conseguiu Qualquer um que chegar perto de mim, eu acho que morre Esse Suzano aqui, então, acho que é bom ninguém chegar perto de mim agora Nossa, nossa, ele conseguiu Três Suzano, eu vou dar um susto nele Eu vou desafiar o Suzano dele Eu vou desafiar, vou desafiar, calma Calma, calma Vou chegar mais perto, vou chegar mais perto Suzano, se qualquer um você pode matar e meter a faca mesmo, tá? Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu Saruto! Meu Deus do céu, meu Deus do céu Você é louco atacar um Suzano desse? Ai, 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 meu Deus do céu Ah, dispersar, dispersar, dispersar Ah, droga, droga, droga Fiquem aqui Meu Deus do céu O que você tava fazendo? Eu fui te dar um susto só Não, mas não pode fazer essas coisas Ah, beleza, eu não posso dar um susto no meu próprio avô Ah, lógico, Saruto Bem quando eu tô com a guarda alberta pra atacar o inimigo que pode vir Que inimigo? Não, nada, não Que inimigo? Nada, não Você tá muito estranho Não, vem com essa faquinha, não Ah, com essa faquinha? Vou com isso aqui, então Ai, para com isso Tá, hoje a gente vai treinar, né? É, o que você vai me treinar? Vai treinar o Suzano mesmo? Hum? Você vai me treinar o Suzano mesmo? A gente, é, mais ou menos a gente vai aprender a dominar o seu Suzano Você já conseguiu uma vez, não conseguiu? É, mas foi em casos de muita emergência que eu consegui fazer ele Deixa eu desabilitar eles, porque eles tão louquinhos pra te matar Ai, meu Deus do céu Renegando Meu Deus Por que que esses Suzano seus são tão fortes? Eu já falei, esse Suzano aqui é o Suzano Hagoromo Mas eu também tenho que te mostrar uma coisa também, quer ver? Antes de você aprender Qual? Presta atenção Esse é o Suzano Esse é o meu Suzano normal Ai, ele não é tão grande igual aquele É, mas ele tem uma habilidade muito grande Deixa eu ver, deixa eu bater nele Cuidado, cuidado Ai Cuidado Ai meu Deus do céu Ele atira amaterato Ai meu Deus do céu Cuidado, ele atira amaterato Vamos ver se ele vai me acertar Ai meu Deus Saruto, você vai Saruto, cuidado Ai meu Deus Ai, tá queimando mesmo Ai meu Deus Nossa Senhora Que Suzano poderoso Ainda tá queimando Ai É que esse fogo aí é um fogo interno, tá Ai Ah, eu vou ter que buscar o desfilamento de fogo Ah, eu vou ficar pra sempre queimando agora? É, não sei que eu descele você Ah Meu Deus Por que você não falou nada antes de eu atacar esse Suzano? Tá, desculpa Eu pensei que você não ia atacar ele Ai, para com isso Ai Ah, beleza Agora eu vou ficar pra sempre agora queimando Tá, eu vou desabilitar a sua coisa, tá? O que? Mas você vai perder um pouquinho de força Logo já volta, tá? Ah Ah Desabilitar Ai Ai, eu fico muito mais fraco assim Ai Calma, logo já tá voltando Já tá voltando as forças, calma, tá? Ai, meu Deus Eu tenho que me concentrar Concentra, concentra Que logo volta as forças Isso Tá voltando? Tá, tá Aos pouquinhos Isso E agora? Tá quase? Tá quase Pronto Tá Ainda só falta mais um pouquinho, né? Ah, pronto Meu Deus Que Suzano forte Eu falei Não subestigme só porque ele é pequeno, tá? Ah, meu Deus Sim, mas tá meio escuro aqui Mas tudo bem Tá, vovô Você percebeu alguma coisa diferente em mim? Hum... Só a testa Eu já sei do seu olho já É, mas você percebeu que ele não tá na minha testa? Verdade Por que que não? Ah, eu achei uma maneira de esconder ele Como assim? Ah, eu deixei ele fechado E coloquei a banana por cima só Ai, meu Deus Sarutinho Ah, mas imagine eu saindo com três olhos aqui O que as pessoas vão achar de mim? É verdade Ah, o que é isso? Ah, eu resolvi trocar um pouquinho aqui embaixo Com o meu olho Ah, meu Deus Tá, vovô Como que eu aprendo Suzano? Eu preciso aprender Tá, vamos lá então Primeiramente Pera, deixa eu fazer isso aqui Porque senão de noite vai ser impossível você conseguir treinar Ah! É, não sei por que você me chama pra treinar à noite Em vez de ser de manhãzinha, não Tem que ser à noite Ah! Beleza, ok É porque é o melhor horário Vamos lá então Tá, tudo bem Vamos lá então Agora você vai ter que receber um ataque muito poderoso meu Mas eu não consigo te atacar Por isso você vai ter que me irritar Ao máximo Vou ter que te irritar Sim, eu vou colocar eu mesmo em um Genjutsu agora Eu não vou saber quem é você Tá bom então Vamos lá Genjutsu! Então, Sasuke O que você acha do Naruto sendo o melhor ninja? Que... Cala a boca, seu garoto! Você sabe que o Naruto é o ninja mais forte Ele derrotaria todos os zutiras do mundo Cala a boca, seu pivete Volta aqui que eu vou te destruir Volta aqui Volta aqui O Klan Utiha é o pior Klan do mundo O Klan Utiha é o pior Klan do mundo O Klan do Naruto! Susano! Ah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Nota! Ah! Ah! Não vou... Ah, alô, Saruto, Saruto, voltei. O que você fez? O meu deus gênero. Você conseguiu, Saruto. O meu deus gênero é laranja. Eu fiz automaticamente demorar alguns segundos pra voltar. Eu saberia que você ia me irritar demais. Mas é laranja. Ele é laranja, você parece o Suzano do seu irmão. Sim, isso me lembra muito o Suzano do Itachi. Peraí. Olha isso, a mão dele. Peraí, é o Rasenga? É um Rasenga e um litre de fogo. Tá, Saruto. Vamos fazer alguma coisa então agora. O que? Kachun no Jutsu. Ah! Ah! Meu deus, quanto... Ah! Vai, Suzano! Vai, Suzano! Meu deus, eles são muitos. Muito bem. Suzano, me defende, meu deus. Eu não sei o que eu não ligar pra mim. Vamos ver se você consegue derrotar. Vai, Suzano! Vai, Suzano! Ataca eles! Vai, Suzano! Você não consegue? Ah, eu tô tentando, vovô. É difícil controlar isso. Hum, então você acha difícil? Sim. Por que o Basu Jutsu não tá atacando? Na verdade, ele tá atacando. Se você precisar de ajuda, eu tô com a minha forma perfeita, hein? Ah, não. Não preciso de ajuda. Não preciso de ajuda. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai, Suzano! Vamos molhar, vamos molhar, vamos molhar. Vamos ver se você consegue. Vai! Agora ele tá muito bem. Vai, Suzano! Derrota eles! Isso! Muito bem, muito bem. Você tá indo muito bem. Estão me irritando, seu monstrengo! Ele tá conseguindo, vovô! Ele tá conseguindo. Hã? Ele tá conseguindo atacar eles. Olha isso! Vou dar uma ajuda aqui no outro lado, tá? Ah, mas eles tão me irritando. Suzano! Ah, eles tão me irritando mesmo. Vai, Suzano! Derrota eles! Derrota eles! Meu Deus do céu! Quanto, 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 quanto? O que tá acontecendo, Saruto? O meu Deus do céu é um só, né, vovô? Olha quanto que tem! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É, Suzano! Ah, eu já tenho uma ideia. Os meus dois, Suzano, estão derrotando. Não sei como derrotar eles. Ah, vocês me irritaram agora! Vocês me irritaram! Vocês me irritaram! Nossa, você tá utilizando seu olho! Vocês me irritaram! Vocês me irritaram! Você tem que melhorar mais, seu Suzano, ainda. Ah, eu sei que eu tenho que derrotar todos eles. Ah, não deixaram mais forte. Mas não é tão fácil. Ah, vocês tão me irritando, seus monstros! Você conseguiu! Impossível! Ah, paz, Suzano! Você conseguiu derrotar os meus... Você conseguiu derrotar meus dois Suzanos e seus Suzano ao mesmo tempo! Energia! Esses bichos me irritam. Eles me lembram o Kawaki, vovô. Você conseguiu derrubar os dois Suzanos, o Saruto? Derrubei? Mas só que eles já levantaram, já. Já tão ajudando de novo. Meu Deus, ele é um forte mesmo, mas esse Suzano é seu, vovô. Meu Deus. Sim, o seu Suzano também é muito poderoso. É, mas ele não é tão forte como o seu ainda. Ah, relaxa. E eu acho que ele ainda nem vai ser, vovô. Porque o seu é do Hagoromo, ele é muito mais forte. É, isso eu tenho que admitir. Ah, meu Deus, eu acho que chega agora de derrotar essas bestas. Ah, mas agora eu consigo. Eu tenho o meu Suzano, olha isso. Por que você não tá? Vamos derrotar elas de uma vez, então? Como você quer derrotar elas? Vamos lá, vamos derrotar mais de uma vez. Eu vou ativar a minha força total. Ah, vovô. Poder total do Suzano. Ah, vovô, vovô, vovô. Essa é o poder da espada do Suzano. Meu Deus. Agora junto com esses três Suzanos eu vou... A gente vai ficar muito mais forte. Olha nas minhas costas, Saruto. O quê? Porque eu domino. O quê? As asas do Suzano. Não tá aparecendo. Calma, relaxa. Agora foi? Não. Então só eu consigo ver, talvez. Porque eu sinto elas nas minhas costas. Sério? Sim. E você consegue voar também? Consigo. Você não viu eu, não? Deixa eu ver, voa. Vamos, vamos tentar. Ah, beleza. Meu avô voa também agora. Ah, meu Deus do céu. Isso é muito pra minha cabeça. Agora você não consegue ver ainda? Não. Ah, que droga. Eu vou ter que aprender habilidade. Acho que esse poder só vem pra mim, por enquanto. Ah, mas vovô. Você vai ter que me ensinar outra coisa agora. O quê? Tá, eu consegui invocar meu Suzano. Mas deve ser muito difícil colocar ele no próprio corpo, né? Ah, isso eu demorei muito tempo. Você sabe que nem com meu Suzano normal... Eu consegui um pouco, lembra? Aquela armadura de Suzano normal. Só a costela, né? É, então. Agora vai ser mais difícil, pois é uma armadura mesmo. Você pode ver, tem até malha. É verdade. Ai, tá, mas eu tô feliz se eu conseguir meu Suzano. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Suzano. Agora eu tenho meu Suzano. Eu vou andar com ele pra tudo quanto é lado. Isso aí, isso aí.